E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do FU22, hoje modo Maitim pra gente correr aqui na casa do Max Verstappen e a partir do ano que vem né, casa de Max Verstappen e Nick De Vries em Zandvoort, grande prêmio da Holanda. Bom, de novidade, pra esse final de semana, a gente tá quase igualando ali a Alfa Romeo, tá faltando pouco né, e a gente tem a esperança né, da minha equipe passar pelo menos a Red Bull e terminar o ano como quarta força do grid. E esse também é o primeiro vídeo de Maitim que eu tô gravando aí já depois da Ferrari voltar, a sua pintura original e no próximo mês a gente vai ter aí a McLaren pintada com a sua pintura Cyberpunk né, que foi usada no Japão e em Singapura. No campeonato de pilotos o Norris está na liderança, Gasly está em segundo, estou em terceiro, depois o Leclerc que vem crescendo, vem chegando, estão deixando o cara chegar, depois o Pérez, o Sainz, o Alonso, o Russell, o Verstappen, o Con, o Albon, o Enzola, Hamilton, o Sonoda, Magnussen, Mick Schumacher, Piastri, Vettel, Bistrol, Latifi, Zul e Robert Schwartzman. Nas equipes a McLaren tá liderando, depois Ferrari, a minha equipe, Red Bull, Alpine, Mercedes, a Williams, a Haas, a Fatale, a Aston Martin e a Alfa Romeo. Então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo. Chegamos e como vocês já perceberam também, o Enzo mudou de aparência né, esse também é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da temporada 2022 da Fórmula 2 chegar no jogo né, Então, o Enzo foi um dos pilotos que acabou tendo aí seu visual mudado, vocês percebem que o Enzo a partir daqui tá com mais cabelo né, e tá um pouquinho mais branco né, perdeu o bronzeado. Aí, a previsão do tempo indica que a gente vai ter sol entre nuvens, tanto no quali, quanto na corrida. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres, e a gente se encontra daqui a pouco, já no treino de classificação. E a gente se encontra daqui a pouco, já no treino de classificação. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Norris, Ocon e o Fernando Alonso. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Norris, Hamilton e George Russell. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E teremos mais diversão. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Norris, Mestre dos Ajustes e Carlos Sainz. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Mestre dos Ajustes e Carlos Sainz. Sainz haçado o nosso top 3, Norris dos Ajustes e Carlos Sainz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o Mick Schumacher. Deixa eu ver se vem mais alguém. Ah, o Zul também vem. Vou então assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Albon. Se inscreva no canal. Se continuarem nesse ritmo. Vão fazer bonito na corrida hoje. Se inscreva no canal. Eu posso realmente tentar ir. Eu posso tentar fazer uma parada só. Então vamos assim mesmo. Vou colocar pneu médio. A volta de apresentação. Começa e todos os pilotos. Estão fazendo seus preparativos finais. Me deixaram. Me deixaram livre. Vamos pegar. Vamos pegar. E vamos para a largada. Tchau. 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 Eu fiz o que eu fiz na largada. Já pensando. na tática deixar o avanço passar tentar ajudar o avanço com o avanço mais dentro ele ficou para trás ele está sugerindo sugerindo nada, sabe? agora já falou assim tem um ritmo muito forte use mais um botão de ultrapassagem hora de gastar parte da energia está com um ritmo muito forte e eu acho que o reino torta com a asa danificada está muito lento deve ter tocado com o science o DRS está sendo ativado nessa volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS eu não sei o que eu vou fazer se eu vou fazer das paradas e do jeito que está indo a corrida acho que para mim é o ideal ou se eu faço uma parada só e a risco de tentar colocar pneus médios não sei o que eu vou fazer não sei ainda o que eu vou fazer agora sim estou abrindo vantagem do Prolonce e o Remington acho que o Remington está com dano na asa que até o Leclerc já está chegando só como o Leclerc já chega e lá na entrada da turma oval ia ter melhorado aí o meu tempo de volta mas tenho aí esse jogo meio de vantagem do Prolonce meus amigos metade da corrida coloquei pneus médios no meu primeiro pit-stop mas eu acho que vai ser o único porque eu acho que esse carro agora já tem resistência suficiente para que eu possa fazer uma corrida inteira já com aquela tática que eu terminei o Fórmula 1 2020 ou seja larga de macio pit-stop e o único coloca pneus médios ou então o contrário larga de médio para no final da corrida para colocar pneus macios olha o Sainz aí faz na segunda posição a única volta que o Sainz deu com pneu médio na frente do Alonso com pneu duro novinho foi suficiente para o Sainz tomar a segunda posição do Alonso o Ocon lá atrás jogou o Ocon agora deve ser o último colocado acho que ele ainda não parou já parou o Ocon lá atrás passou acho que o Zul o Betis também está com pneu médio deve repetir a tática também da Hungria se eu ficar na pista até o final desse pneu vou me vaziar no que os outros pilotos fizeram aí lá na Hungria aí finalmente o Gasly vem para o Boxe nossa da onde eu fui atacar Zebra e o Gasly agora é quarto colocado superando aí os dois carros da Mi 6 e olha eu acho que o Gasly ainda tem condição de pegar pode ele não está o Gasly não está muito longe do Alonso agora os outros pilotos que estão de médio eu queria não está previsto que eu pare o Betis a gente viu na Hungria parou colocou pneu médio e foi com esse pneu até o final olha a Claire que lá para cima passou agora que o Henry quando não vai segurar mais ninguém aí fica difícil o Henry para segurar posição se ele está de cara limpa limpa é com a Zola está ali está ali o vigésimo primeiro aliás o vigésimo isso aí meus amigos vamos para as últimas três voltas de corrida anteriormente o Alonso já havia abandonado a corrida com o motor estourado e o Sainz mais uma vez mais uma vez ele o Carlos Sainz acabou rodando igual já aconteceu lá no Canadá ele rodou ali na Chiquene que era a Chiquene ali que é do último setor e aí ele acabou travando quem vinha atrás o Gasly bateu e abandonou a corrida Leclerc perdeu a asa dianteira e o o o o Leclerc perdeu a asa dianteira o Gasly abandonou e o Hamilton ele acabou tomando uma condição porque ele fez ultrapassagem bandeira amarela mas aí é uma coisa que que não dá pra entender né porque o Hamilton tinha que passar por ali porque os carros provavelmente ficaram em volts e o Hamilton acabou ultrapassando e isso aí eu já tinha feito né a minha segunda parada aqui a roda do Sainz bem ali na Chiquene isso aí eu já tinha parado e aí consegui me aproximar né do pelotão e passar quem vinha a minha frente que era o Russell e o Vinóvis não vai ganhar né já faz um tempinho que eu não ganho uma corrida aqui no Maitim né só o Russell tentou mas não conseguiu isso permite isso tudo que aconteceu graças ao Carlos Sainz permitiu é uma uma aproximação do do Novis né o Novis aí vai terminar o pódio pelo menos segundo terceiro aí o Novis o Novis termina a corrida no pódio e não vai ter tanto prejuízo assim né como estava previsto isso aí ele pode agradecer muito ao Carlos Sainz e de certa forma valeu a minha estratégia de parar duas vezes deu certo o pneu gasto que eu estou usando o pneu gasto que eu usei de uma volta lá no treino de classificação então por isso que eu não estou sofrendo tanto assim com o desgaste do pneu última volta estranho que o Jeff não entrou no rádio né para me dizer que é a última volta outra aí olha o Leclerc teve sorte que ele conseguiu voltar para a corrida o Leclerc vai terminar aí na quarta posição é outro que não vai ter tanto dano assim no campeonato quem vai ter é o Vasily que provavelmente o Vasily além de perder a posição para mim no campeonato ele deve perder também para o Leclerc vamos lá o Russell está próximo já consigo ver daqui nem preciso abrir o painel do P&D quer dizer o MFD para ver que esse pneu já está ficando gasto mas a minha equipe já está quase no ponto de poder fazer uma parada só largando de macio e colocando médio um pit stop ae vitória e sem rádio uma vitória sem rádio é Flerc o único que o louco do dia que grande corrida e que vitória magnífica aqui no GP da Holanda fala pra mim Anthony o que foi que o afastou da competição hoje eu acho que estava claro que o principal fator contribuinte na pista foi velocidade parece um argumento terrivelmente simplista mas carros velozes ganham corridas e nós vimos isso hoje como vencedor aí vem o top 3 abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1 ela estava na hora sempre namorando com a vitória agora finalmente depois de um tempinho voltando a vencer aí já publicou dois objetivos o passo do pódio da season 3 então vamos rever a classificação dos pilotos a dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder tivemos muito talento na pista hoje Anthony mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? o Charles Leclerc mostrou exatamente como se comportar em uma pista de corrida não cometeu quase nenhum erro foi incrível vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores a McLaren continua a aumentar a distância na liderança outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa Romeo que conseguiu um bom resultado para subir na tabela bom? que final para mais um fim de semana de corrida agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima tá aí depois de muito tempo voltando a vencer o George Russell na segunda posição Lando Norris em terceiro Leclerc em quarto é... dos envolvidos no acidente né da rodada do Sainz só o Leclerc voltou e conseguiu ainda terminar na quarta posição fez a melhor volta Albon colocando a Williams na quinta posição aí as duas Alfa Romeo depois de muito tempo voltando a pontuar Schwarzman em sexto Ruzul em sétimo Verstappen em oitavo Pérez em nono e o Ocon que ainda chegou a rodar caiu para último termina a corrida na décima posição e o Hamilton com a sua punição acabou sendo chutado da zona de pontuação deixa eu ver o Enzo o Enzo terminou em décimo sétimo aí no campeonato de pilotos como eu falei Norris está na liderança eu sou o segundo Leclerc é terceiro e o Gasly perdeu realmente na posição para mim e para o Leclerc mas ele não está muito longe depois seguimos com o Pérez Sainz Russell Alonso Verstappen o Albon que entra no top 10 do campeonato Ocon o Enzola o Hamilton o Tsunoda Vagnus Sermico Schumacher Piastri Schwarzman Vettel Zull aí seguimos com o Stroll e Latif nas equipes a McLaren liderando depois Ferrari e a minha equipe a Red Bull Alpine Mercedes Alvinas a Haas a Alfa Romeo e a Aston Martin na última posição então vamos avançar ver aí o complemento do final de semana com os pontos de repulso e aí como é que a gente está de rivalidade e ver o que acontece antes de irmos para a Monza estamos de volta meus amigos vamos encerrar o vídeo fazendo aí 5x2 no Pérez e na nossa rivalidade já está desde o meu favor e vamos para a Monza né isso é de grau de dificuldade mais fácil o Enzo volta para o nível 10 de fama olha como o Enzo ficou né depois da última da última atualização tinha o máximo dos patrocinadores tive uma batida nos treinos livres quase que a gente não ganha bônus mas temos agora 4.67 milhões nos clafes da equipe e de novo só uma semana de intervalo né para quem se lembra na vida real foi rodada tripla que foi Spa Zanwatch e Monza tudo numa sequência de 3 semanas então não dá para trabalhar muito lá na fábrica por conta por conta disso vamos ver se vai ter o anúncio de aposentadoria porque a essa altura eu já sei quem vai se aposentar e no dia que eu estou gravando esse vídeo ainda não temos o Mika Rak nem disponível no mercado do modo Maitim a receita da equipe está bastante robusta no momento é hora de pensar sobre a nossa margem de lucro e quais áreas da operação podem se beneficiar desse dinheiro e aqui aqui está né agora não é mais segredo nenhum né o Alonso vai se aposentar eu já tinha visto isso desde o grande prêmio da França enquanto o Alonso da vida real fala em correr até 2024 daqui está se aposentando então e a princípio é a única aposentadoria que a gente vai ter né a princípio mas nunca se sabe nossas peças novas ficaram prontas sem problemas elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida pronto tivemos aí mais algumas atualizações instaladas no carro a minha equipe perdeu para o PIN em termos de desempenho mas dá para dá para a gente recuperar né e a gente já tem aqui de novo mais um Pirelli Hotlabs para fazer então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixe o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau